A gente vai para o Rio de Janeiro agora porque a polícia do Rio colhe novos depoimentos sobre o assassinato do menino Henri, as informações chegando agora com o Cristiano Pinho. Foi mais um depoimento muito longo de uma pessoa que já havia testemunhado e foi ouvida novamente, né Pinho? Bom dia pra você. Isso Carla, bom dia pra você também, bom dia a todos. A faxineira Leila Rosângela foi ouvida por mais ou menos 4 horas, um depoimento longo e ela também mudou a versão como já era esperado pela polícia civil e todos que acompanham o caso Henri. Ela disse que não foi orientada a mentir, ao contrário do que a babá Tainá revelou para os investigadores também, em um segundo depoimento, que em um encontro que teve no escritório de advocacia de André França Barreto também não foi orientada sobre como deveria responder perguntas a uma entrevista para uma emissora de televisão e disse que os fatos novos apresentados ontem só foram trazidos agora porque ela tinha esquecido. Chegou a ser questionada pelo inspetor que colheu o depoimento se tinha algum problema de memória ou se tomava medicamento controlado, mas disse que não. O que ela chamou a atenção e que é bastante importante faz coro ao episódio relatado no dia 12 de fevereiro, quando a babá Tainá de Oliveira disse que o vereador Jairinho chegou mais cedo em casa, quando a Monique, mãe do Henri, não estava presente, levou o Henri para um quarto, alegando que ia mostrar um objeto que ele tinha comprado para uma viagem em família e foi aí que ficou trancado no quarto do casal por 10 minutos e depois o Henri saiu com machucado na cabeça, reclamando de dores no joelho e mancando também. A Leila Rosângela disse que achou tudo aquilo muito estranho, disse que o Henri estava com cara de apavorado, nas próprias palavras dela, e que, apesar de ter estranhado, não procurou saber melhor o que estava acontecendo, mas confirmou que a própria babá Tainá de Oliveira demonstrava muito medo naquele dia, pediu para que a Rosângela não deixasse ela sozinha com o Henri no apartamento e narrou, inclusive, esse perfil do Jairinho com uma relação bem ruim com o Henri. Disse que até se assustou quando, momentos antes da agressão, o Henri chegou em casa e pulou direto no colo do padrasto, falou que a babá até ligou para a Monique, a mãe da criança, para relatar isso que tinha acontecido, mas pouco tempo depois aconteceram as agressões. Também foi ouvida ontem a irmã do vereador Jairinho, a Thalita Santos, que já tinha prestado também um primeiro depoimento, negando ter conhecimento de qualquer agressão. A gente ainda não teve acesso aos detalhes mais profundos desse depoimento da Thalita, mas o que conseguimos descobrir até agora, com fontes na Polícia Civil, foi que ela voltou a negar todas as agressões, saber de qualquer coisa relacionada a agressões do Jairinho contra o Henri. Lembrando que a babá, a Thainá de Oliveira, disse que contou para a Thalita Santos sobre todas as agressões que o Jairinho vinha fazendo contra o Henri e que chegou a ser até coagida pela irmã do vereador, que pediu para que ela não tentasse ser a juíza do caso do irmão dela. Pinho, com relação à defesa de Jairinho, a gente teve a Monique mudando de advogado, contratando uma nova defesa, que, aliás, ontem eu estava acompanhando aqui no Jornal da Band, a advogada tem uma fala um tanto curiosa, vamos dizer assim, que ela disse que a prisão da Monique, na verdade, acaba sendo uma libertação porque as pessoas estavam falando pela Monique e ela estava totalmente atada, segundo essa advogada. Então, a Monique tem uma nova defesa. E com relação ao Jairinho, Pinho? Então, com relação ao Jairinho, chamou a atenção também a notícia que chegou ontem, já no fim do dia, o advogado André França Barrito decidiu deixar a defesa do Jairinho. A gente já informava, ao longo da semana, que a Monique estava trocando de advogados, mas até então, o André França, que se envolveu em várias polêmicas ao longo do processo, está sendo alvo, inclusive, de uma representação da Polícia Civil na Ordem dos Advogados do Brasil no Rio, por coação de testemunha, por ter extrapolado os limites do que realmente representa defender alguém em um inquérito, em um processo, apesar de dizer que sempre agiu com lisura, que está comprometido, inclusive, com o que ele garantiu lá, ao tirar a carteirinha dele da OAB, de ser sempre um advogado ético. Diz que está deixando a defesa do Jairinho agora para não haver conflito de interesses, já que ele, em algum momento, chegou a defender o Jairinho e a Monique ao mesmo tempo. O grupo de advogados da Monique, a nova defesa, foi ontem à Polícia Civil, teve o primeiro contato com o delegado do caso Henrique, o Henrique Damasceno, e pediu para que a Monique preste um novo depoimento. Em cima disso que você disse, Carla, é que agora ela não está mais sendo oprimida e que com o Jairinho preso e novos fatos vindo à tona, a Monique poderia, enfim, falar a verdade, sem medo de que algo aconteça contra ela. A polícia ainda não confirmou se vai colher esse novo depoimento. Obrigada. Cristiano Pinho vai trazer mais informações, né, ao longo da programação da Band News FM. Agora, sempre que o Pinho entra com essas informações, outros repórteres do Rio de Janeiro, sempre que a gente relata esse caso do assassinato do menino Henri, os nossos ouvintes se manifestam. São muitas as mensagens. E, olha, eu tenho que dizer que o trabalho da polícia é um trabalho feito para pessoas que têm dom e têm talento, né, para aquilo. Eu agradeço todos os dias por ser jornalista e relatar o que a gente acompanha, porque haja tranquilidade, haja frieza para conseguir apurar, né, todas as informações da forma mais neutra possível. Porque é isso que a polícia faz e, na sequência, a justiça vai usar com base as nossas leis para apontar quais penas essas pessoas terão que pagar caso essa responsabilidade seja imputada a elas, né, porque o julgamento, ele tem que ser feito pela justiça. E aí, muitas vezes, as mensagens que chegam aqui são no sentido de ai, mas por que que essa babá não fez isso? Ai, mas por que que essa faxineira não fez isso? É difícil demais, né? É uma tendência que a gente tem de julgar o comportamento das pessoas sem, na verdade, conseguir se colocar exatamente naquela situação. Veja, eu não estou defendendo de forma alguma, não estou tentando passar pano para ninguém, não é isso, mas estou dizendo o que é que a gente pode tirar dessa situação, além de julgar as pessoas? Que tal se a gente saísse desse lugar e passasse a refletir sobre o que está acontecendo para a gente aprender e imaginar caso uma situação como essa se passasse no nosso entorno, como é que a gente reagiria? Porque a gente está falando aqui de uma relação a mais desproporcional possível. A gente está falando de um político influente do Rio de Janeiro que emprega pessoas. E essas pessoas percebem algo de diferente, mas elas são absolutamente dependentes desse político influente. Elas têm indícios, mas elas não têm a prova contundente. Como agir? É difícil se colocar nessa situação. É fácil, daqui de onde a gente está, olhar e apontar o dedo para essas pessoas. Mas e se colocar nessa situação? Então, eu acho que o trabalho jornalístico também é esse, fazer com que as pessoas reflitam, até puxar pela memória. Será que já aconteceu com você algum dia alguma situação desse tipo hum, eu acho que essa criança não está sendo bem tratada, tem alguma coisa esquisita aí, mas você prefere se distanciar, prefere não fazer nada. Porque muitas vezes essas situações elas paralisam a gente, a perplexidade às vezes nos paralisa. Então, acho que o trabalho jornalístico também é esse, não é julgar, porque é a justiça que tem que fazer isso, mas é trazer reflexão e mostrar que a gente pode, de repente, mudar os nossos próprios comportamentos para evoluir nesse sentido também. Carla, entre as muitas críticas que a gente recebe, e que geralmente são críticas construtivas, numa boa, as pessoas dizem que a gente deveria, a gente como imprensa, deveria deixar de usar a alcunha Jairinho para se referir a um provável assassino, um provável infanticida. Eu até entendo a lógica, mas a questão que vale aqui é a da comunicação. Eu não vejo o Jairinho como um apelido carinhoso, é como ele é conhecido, como ele foi eleito. Você passá-lo a chamar de Jairo, você vai confundir a informação, porque o pai dele chama Jairo e também é um político conhecido. Eu dou o exemplo aqui do crime da Rua Cuba, de 88, quando o Jorge Bucharski foi acusado de assassinar os pais, num bairro nobre aqui de São Paulo, e ele era conhecido como Jorginho pela família e foi tratado como Jorginho durante todo o caso, porque era assim que ele era conhecido. É por uma questão de facilitação da identificação da pessoa. Vamos supor aqui, eu estou colhendo nomes ao acaso, que o político não fique brabo comigo. Sei lá, o Paulinho da Força se envolve num crime bárbaro. Não faria sentido a gente passar a chamá-lo de Paulo. Ou se Luiz Inácio Lula da Silva de repente se visse envolvido num caso como esse. Não, a gente não vai mais usar o Lula. Agora ele vai ser o Luiz Inácio. Também não faria sentido. É por uma questão de identificação. Megali, chegou mais um exemplo aqui do nosso ouvinte, final de telefone 8752. Fernandinho Beramar. Alguém tem carinho pelo Fernandinho Beramar? Ninguém chama o Fernandinho Beramar de Fernando. Enfim, e sobre a frieza necessária, deixa eu fazer, para cobrir um negócio desses, um caso desses, deixa eu fazer um desabafo, pessoal. Ontem eu estava lendo mais uma das muitas matérias sobre o Henry. E... O Henry? E essa matéria estava ilustrada por aquela fotografia do menino no colo da mãe, no elevador. A mãe usando uma máscara preta e ele no colo. Como qualquer criança de 4 anos abraçando a mãe pelo pescoço. Eu não sei se o Pinho tem filhos, imagino que não, porque é muito jovem, mas o meu mais novinho tem exatamente essa idade. O Pinho, essa idade é deliciosa, a vida da criança é uma alegria, só ela não sabe, ainda que existe maldade lá fora, que existe política, que existe ladrão. Para ela, a vida é o videogame, é chutar uma bola, é correr, é brincar, é rir. E os pais são a fortaleza na vida de uma criança dessas. Eu sou tudo para ele, a minha mulher é tudo para ele. Ele me vê como o cara mais poderoso, mais inteligente, mais forte, mais bacana do mundo. E o Henry não tinha para onde correr. Ele, apesar de tudo, ainda estava abraçado. Aquela imagem me cortou o coração de um jeito, Carla, que eu não consegui mais ler a reportagem, porque, apesar de tudo, ele ainda estava abraçado no pescoço daquela pessoa. Porque ele conta com ela, apesar de tudo, talvez dentro da cabecinha de 4 anos, imaginasse que tudo aquilo fosse acabar. e ele teria a mãe que ele merecia. É uma criança de 4 anos que não tinha para onde correr. O pai morava em outra casa. Estava impotente perante a essa... É dureza, viu? Esse caso mexe muito com a gente. Então, toda força para a família, toda força para a família, obviamente, do outro lado, né? E para quem está trabalhando no meio dessa tristeza toda, não é fácil. Não é fácil. quechando. Obrigado.